A presença de tanta gente, a sala cheia, vamos tentar tirar partido desta conversa que é a última sessão do Folha Autores e que não por acaso é sobre o corpo. Digo que não é um acaso porque o corpo é de facto o lugar último e primeiro onde tudo acontece. E também porque o corpo, de que vamos falar sobre tudo, mas não só, já combinamos que não será só sobre isso, é o corpo tal como foi vivido e sofrido durante a pandemia. A pandemia vai ser um assunto incontornável nesta questão do corpo, especialmente porque há dois anos que esta doença estranha e desconhecida tomou conta das nossas vidas e que as conversas todas giram em torno delas.